Estamos aqui com a Valsilene, ela que é a diretora da Escola Bom Jesus, representando muito bem. Valsilene, hoje 7 de setembro, qual a sua opinião sobre essa data para os adultos, para as crianças? Então, bom dia. Hoje é uma data muito importante porque na história do Brasil a gente percebe que teve que ter lutas, teve que ter garra. A gente teve a independência no ano de 1822. Então, quer dizer, são 192 anos hoje que comemora essa liberdade, digamos assim. Então, é uma data muito importante porque imagina aquele povo que lutava antes disso acontecer. O quanto eles se esforçaram, alguns deram até a vida para que nosso Brasil pudesse ser administrado pelo povo brasileiro. Graças, hoje nós temos essa administração dentro do nosso país, por nós mesmos. A gente tem aí o poder de votar, de escolher os melhores para que possa administrar o nosso país. Então, a essa data é até um motivo de reflexão, de análise a todos nós, para que possamos realmente escolher pessoas que possam defender a nossa nação. Então, é uma data de reflexão, eu creio, já é um ano de eleição, para que isso possa acontecer da melhor forma possível. Estamos aqui com o prefeito Assis Alves, também participando dessa apresentação solene, que é o dia 7 de setembro. É importante, prefeito, valorizar essa data e ensinar as crianças o valor dessa data aí para o Brasil. Cristiane, eu quero agradecer a empresa por estar registrando aqui esse momento cívico do nosso município, das nossas escolas municipais e estaduais do nosso estado, do nosso município. A grande importância que é a Semana da Pátria, o 7 de setembro, para nós, cidadãos brasileiros. Nós sabemos da grande luta que há mais de 500 anos um soldado gritou nas margens do rio Ipiranga a independência de um país. Nós viemos buscando a nossa independência no dia a dia, o ser humano busca a sua independência no dia a dia. E é muito importante nós estarmos aqui, revivendo esse momento, junto com nossos alunos, junto com as famafas que apresentaram aqui, da escola Tarsila, da escola Bom Jesus, dos nossos professores, dos nossos secretários, dos nossos funcionários, da imprensa que acompanha também, da importância desse dia, 7 de setembro, que foi o grito da liberdade do nosso país pelo soldado. Naquela época, a dificuldade que tinha para vencer as barreiras, nós pudemos buscar na história do nosso país, na história dos nossos livros que escreveram, a independência do país. É muito importante a gente reviver isso, e até mesmo para que nós pudemos nos encorajar, dê mais esperança a nós mesmos, para que a gente possa buscar sempre o melhor para o nosso município, sempre o melhor para o nosso país, para o nosso estado. Fico feliz de estar vivendo esse dia. Dizer que a independência faz parte da administração municipal também, buscando sempre o melhor na educação, na saúde, na agricultura, na estrada, enfim, na ação social. Dizer, Cristiane, que a município de Coluniza, deve, o ano que vem, estar fortalecendo a nossa fanfarra das nossas escolas municipais, fazer uma competição, para que possam incentivar os nossos alunos, que possam estar praticando com a fanfarra, e junto com a fanfarra também buscando o hino nacional, buscando a história do nosso país, a história de luta que muitos deram para nós estarmos hoje aqui vivendo num país democrático, nosso estado democrático, nosso município democrático. Então, fica aqui o nosso agradecimento em dizer que estamos sempre à disposição da população para trazer sempre o melhor para o nosso município de Coluniza. Estamos aqui com o secretário de Educação, Joel Candiotto. Secretário, é importante valorizar essa data, a independência do Brasil é uma data que marcou com certeza o nosso país. Com certeza. Essa data, D. Pedro lutou para a independência do Brasil, para que o Brasil saísse das dependências de Portugal e de Espanha. Então, nesse momento, nós continuamos a lutar por essa independência. E a educação tenta resgatar, manter essa tradição, dessa data comemorativa, para que nossos alunos aprendam o que é realmente a independência. E as nossas escolas vêm transmitindo isso a eles para que eles possam ser independentes com o conhecimento. O que nos vem trazer independência é o nosso conhecimento, o nosso aprendizado que as escolas vêm nos transmitindo. Então, nós temos que ser independente no conhecimento para sermos um futuro professor, um futuro prefeito, um futuro profissional independente. Isso é a independência nossa. Nós possamos ser um profissional independente, não importando a área. A educação em si, ela forma o cidadão de bem, o cidadão que sabe fazer suas escolhas, assim ele se torna, então, independente para fazer as melhores escolhas aí. A escola é a única porta para profissionar o cidadão e se tornar ele independente. Então, não tem outra entidade, a não ser a escola, para dar essa independência ao cidadão. Hoje, nós temos um país equilibrado e futuramente, os nossos filhos, eles terão condições de manter esse país muito mais equilibrado ainda, porque, através do profissionalismo dele, que as escolas nos dão, terão essa dependência de si próprio. Estamos aqui com o Adriano, ele que é responsável pelo Departamento de Cultura, responsável pelos eventos do nosso município de Coniza. Adriano, mais um evento muito bem organizado, que vem aí focar realmente nessa data tão importante, que é o dia 7 de setembro. Com certeza, 7 de setembro é uma data muito importante em todo o Brasil. E em Coniza não é diferente, né? Fizemos apenas um pequeno ativo no município, para não deixar passar em branco, né? A gente ganhou a toda a população que compareceu, nosso muito obrigado. Obrigado à Secretaria Municipal de Educação, pelo apoio sempre, e todos os demais novos vereadores presentes aqui também, o prefeito municipal de Coniza, sempre presente em nossos eventos, e a TV Integração também presente, fazendo a cobertura. Essa foi a homenagem, uma comemoração ao dia da Independência, dia 7 de setembro, organizado pelo Departamento de Cultura, aqui no centro da cidade. Cristiane Costa para a Cidade Agora. A Cidade de Cultura, a Cidade Agora. A Cidade de Cultura, Obrigado.